Banda Arruiva Lançamento DJ LP Você se arruma pra me encontrar Bem calculado o que vai falar Que ama, saudade E jura que eu sou sua metade Você tem quantas partes Falar pra mim e pra metade da cidade Como eu queria que fosse verdade Sua boca não é só minha, minha é sua Se torna um dia aqui, seis na rua E dividir você pra mim não é negócio Isso não é amor, é consórcio Sua boca não é só minha, minha é sua Se torna um dia aqui, seis na rua E dividir você pra mim não é negócio Isso não é amor, é consórcio Banda Arruiva Esse é mais um lançamento DJ LP Você tem quantas partes Falar pra mim e pra metade da cidade Falar pra mim e pra metade da cidade Como eu queria que fosse verdade Sua boca não é só minha, minha é sua Se torna um dia aqui, seis na rua E dividir você pra mim não é negócio Isso não é amor, é consórcio Sua boca não é só minha, minha é sua Se torna um dia aqui, seis na rua E dividir você pra mim não é negócio Isso não é amor, é consórcio E dividir você pra mim não é negócio Isso não é amor, é consórcio Especial Music